O grande Carlos, meu amigo Biel do Projeto São Paulinho, diz ele vai fazer 10 gols, vamos ver, não sei se ele está no meu time ou se ele está contra, mas se ele estiver contra também não vai me fazer gol mais não. Agora é amizade, amizade. Não, então tá certo, então vai meter gol. No meu time ele mete gol, contra mim não faz nada, vamos lá. Vamos lá, o Carlos está no meu time mesmo, então ele vai meter gol, vamos lá, vamos lá. Defesaça de mão trocada aqui, e essa foi toma, na pontinha do dedo tirei. Cara, cara que defesasse no estilo noi, defendi com o braço que top demais. Gol nosso, 2x2, boa. Boa, 3x2 para a gente, viramos, vamos lá. Boa, mais um gol nosso, 4x2, boa. Boa, 5x2, agora já era, agora é só segurar. Defesaça aqui, voei para defender, que defesa. Essa foi top demais, hein. Quando eu fui, fiz igual um foguetinho e defendi, top. Boa, gente, 6x2, boa. Mais um gol, 7x2, goleado. É, bem mole, o cara chutou forte, mas eu não podia tomar esse gol, não. Tinha que ter fechado melhor, mas tá bom, 7x3 para a gente. Pronto. Pronto. Fala! Eu não vi ele pegar nas costas não Eu não vi que tinha um cara nas costas, ninguém avisou nada Eu tomei o susto quando eu vi ele Aí desesperei, já era uma bala difícil de chutar Chutei tudo errado, fiz merda, foda Mas tá bom, a gente tá ganhando de goleado, então tá tranquilo 7x6, a gente parou de fazer gol E eles começaram, foda, vamo lá O jogo tava descomparado pra gente Agora descomparou pra eles, eles tão bem melhor com a gente Vamo lá, tem que fechar o gol aqui, vamo lá Mas eu estou bem foda Mas eu estou bem, foda Vamos lá Vamos lá Mais eu estou bem Mas eu estou bem Mas eu estou bem Mas eu estou bem Mas eu estou bem Você está bem ? Boa, Carlos. Vai bora, vai bora. Pede o caralho, pede o caralho. Aparece. Valeu, valeu. Pede no meio, pede no meio. Eu tava muito bem. Cês viram aí no começo, como tava o time todo, né? Aí eu caí como todo time. É complicado. Mas vamos lá, vou me esforçar aqui pra fazer mais defesa. Vamos lá. Gol nosso. Nem sei como é que tá. No final eu falo como ficou o placar aí. Vou tentar trocar a bateria daquela outra. Dessa daqui eu já troquei. Tá lá, tá acabando a bateria. Aqui a pelada deu muita gente, então a gente tá indo num jogo só. Por isso que saiu muito gol também. A gente tá jogando uma direto, porque não tem ninguém pra entrar na segunda pelada, né? Por isso que a gente tá fazendo bastante gol e sofrendo também. Mas tá bom, tá bom. Eu dei dois erros, na verdade, né? Aquele que eu entrei e entreguei a bola, muito feio. E aquele outro que passou num lugar que não era pra passar. Mas também fiz as coisas. Duas ou três defesadas. São mais. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. O Carlos tava mal lá no ataque. Tava arrumando nada. Agora vai pra defesa e tá ajudando o time mais, ó. Tá vendo? O cara tem que descobrir a posição. Gol nosso. Não faço ideia de quanto tá o placar. Juntamento nosso. Aí, tá fazendo falta o placarzinho aí. Mas no final eu vou ver se a gente ganhou ou não. Pode nem ficar tranquilo. Olha o cara me perturbando. Me larga não, velho. Tá ficando aqui com dois goleiros com os caminhos. Esse gol aqui eu tomei, né? Eu tava meio desconcentrado porque o meu celular tá despertando. Esqueci de desativar ele. Aí eu tava até sem luva, mas o molequinho bateu bem. Mas eu acho que ia dar pra pegar. Agora estão discutindo aqui se ativo livre ou não. Vamos lá. Vê se eu faço uma defesa aqui. Vamos lá. Quase que eu volto com o pé e pego esse tiro livre, hein? Raspando a chiqueira. Quase. Mais um. Que golaço. Tico, bestura golaço. 9x9. Tomei 9 gol, hein? Só hoje já tomei mais de 15 gols. Tá bom. Essa daqui foi uma pelada inteira seguida, né? Então dá um desconto aí pra mim. Gol do Carlos. Era pra eu bater o tiro livre e ele pegou bater. Pelo menos fez o gol. Estou no meio do gol, mas pelo menos ele fez. Tá ruim não. 10x9 pra gente com esse gol do Carlos aí. Vamos lá. O Ju seria capaz de que empatar decidindo os pênaltis, né? Porque tava um partidão. Mas vamos ver quem ganha. Dá pra ir, pode fazer. Carlos salvou o gol aqui. Que tirada, hein? Agora foi empatar. Pelo amor de Deus. Vim fechando aqui. O jogador tentou me enganar dando um toquinho de calcanhar, mas tava esperto que fiz a defesa. Gol nosso. 11x9. Vamos. Foi mal. Foi mal. Defesa. O gol deles aqui nem teve jeito, né? O cara embaixo do gol, praticamente, que encheu a pancada. Não teve jeito pra mim. Derrubou as duas câmeras. Juve. Ah, não. 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 Caneta que o Carlos tomou aqui, ficou feio, hein? A bateria dessa tá acabando também. Já tem mais de uma hora e de 40 pelada já. E aí, ó. E aí, ó. Acabou, ganhamos. Ficou top, hein? E o Carlos Nazário jogou muito, hein? Naquilo do Brasil. Man of the match, ó. Vou dar um prêmio a ele. O cara salvou. Fez a diferença aqui na zaga. O que ele atrapalhou no ataque fez a diferença aqui na defesa. Pode jogar de atacante, não. Mortinho. É isso, né? Foi um prêmio que foi tomando. Ficou bom. Fico bom.